Tá aí o combate liberado, os dois meninos já no centro da arena, o pezinho na Lobo. Xampu rapidamente tirando o pé ali, uma tentativazinha de low kick do Van Disson, fora isso eles estão apenas na movimentação. Agora sim o Van Disson consegue chutezinho com a perna da frente por dentro, acertando a perna da frente do Xampu. Agora o Xampu fez o checkzinho, tá esperto, o Van Disson tem que ficar ligado, sutil com a perna da frente por dentro, o check é facinho de fazer, né Kemuel? É, dá pra ver que o Renan tem uma envergadura muito boa pra essa categoria, né? Se ele souber usar, dá pra trazer grandes knockout. Isso, principalmente no início de combate, uma mãozinha ali por cima, às vezes marota, né? Um diretão dá pra pegar na tomada, mas por enquanto bem tenso os dois lutadores. Van Disson soltando um pouco mais de golpes, o Renan Xampu por enquanto marcando ainda, fazendo um estudo, parece que tá passando aquele Scania. Tá procurando ver a velocidade certinha que o Van Disson traz pro jogo, agora sim busca uma entrada de queda, cola as costas do Van Disson na grade. E vamos ver agora como vai ser essa luta nessa parte da luta agarrada, na trocação, a gente viu o Renan Xampu procurando ter um pouco de calma, de paciência. O Van Disson soltando um pouco mais dos movimentos, mas agora o Van Disson bem travado, não conseguiu sair das costas ainda, as costas travadas na grade. E o Renan procurando, agora sim, o Van Disson de maneira inteligente inverte a posição, coloca ali o Renan de costas na grade, que mais uma vez sai, coloca o Van Disson no poste, joga um joelho que conectou ali na boca do estômago, mais uma joelhada. Renan bota agora um joelho pelo lado, o Van Disson precisa ficar ligado, esses joelhinhos podem não ser suficientes pra nocautear, mas pode ir machucando e pode ir acumulando dano ali no adversário. A luta quase se soltou, mas continua grudadinha ali no canto, o Renan Xampu impondo o jogo, botando pressão, mantendo o Van Disson na grade, mais uma joelhadinha conectada, o Van Disson agora roda, coloca o Renan Xampu na grade. O Renan faz uma abertura e continua colocando bons joelhos, o Van Disson até tentou derrubar ele ali, porque percebeu que ele tava utilizando os joelhos, tava se desequilibrando, opa, um errozinho bobo, o Van Disson conseguiu passar o braço ali pra laçar o pescoço, não conseguiu fechar a guilhotina, mas pelo menos agora é ele que tá numa posição muito boa. Indo agora pras costas o seu adversário, o Renan se expondo, tá segurando aquele braço ali de maneira bem inteligente, tem que travar esse punho aí esquerdo como se fosse a vida dele. Agora soltou o punho, o Van Disson coloca algumas mãos, mas tá aí, passamos da metade desse primeiro round, o que que você pode pontuar pra gente aí, o que que você já enxergou nesse combate que é, Moel Otoni? Cara, ali o shampoo foi muito inteligente, você viu? Segurar a mão do oponente, mesmo ele tentando levantar ali dentro das costas, que é perigoso, mas ele não largou a mão, né? Exato, ter travado aquele punho esquerdo ali foi o que fez ele conseguir não permitir, né? O que o Van Disson não tivesse qualquer vantagem ali naquela posição, pudesse progredir, realmente tá bem treinado. Isso aí, mas dá pra ver que o Van Disson tem uma base muito sólida ali pra derrubar, um pouco chato e até um pouco mais difícil pro shampoo, porque ele é alto, né? Um pouquinho mais alto, né? Que o oponente dele, então ele tem que abaixar pra tentar quebrar. Difícil, né? Peso também, um peso a gente percebe que o Van Disson é bem mais pesadão ali na parte de baixo, deve ter realmente um centro de gravidade complicado de se manter. Um minuto e vinte e cinco na regressiva, o Renan segue colocando esses joelhos, a luta continua truncada, a beça desde o início do primeiro round, desse início do combate. Estamos ainda no primeiro round da luta e ela seguiu praticamente pelo round tudo de maneira bem truncada. Quando a luta tava solta, bem no iniciozinho do round, a gente até pôde ver uma movimentação com velocidade pro lado do Van Disson, o Renan já colocando golpes um pouco mais isolados, mas com bastante contundência. E eles seguem aí grudadinhos, agora é o Van Disson que fica colocando bastante pressão, mantendo o Renan chapuco as costas na grade, mas o Renan segue bem, coloca bons joelhos, agora solta a mão. Dois cruzados do Van Disson, o Renan mete mais uma vez, um chutaço, mas recebe duas mãos pesadas do Van Disson. A luta tá bem interessante, 35 na regressiva, tá acabando o primeiro round do combate pela primeira vez, será que nós vamos ter um combate que vai pro segundo round, Kemuel? Cara, eu creio que sim, mas é MMA, né? Tudo pode acontecer, que nem na última luta a gente viu, faltando 10 cidentes, só era ali uma chave. Exatamente, 15 na regressiva. Vamos lá, o Van Disson agora conseguiu boas mãos, conseguiu mais uma marretada ali no shampoo, conecta mais uma vez uma boa mão nesse finalzinho de round, pra dar aquela impressionada nos jurados, pra deixar claro que ele tá vivo, que foi dele o round, tá aí. Sinal, suou, intervalo de combate, finalmente chegamos a uma luta, aonde nós temos um intervalo, primeiro round de luta foi de fato um round bem interessante, a luta indo pra um lado e pro outro, um pouco de predileção ali do início, principalmente do shampoo também, porém, no decorrer desse round eu fui vendo o Van Disson até conseguindo colocar melhores mãos e se encaixando em melhores posições, não houve grandes vantagens, pelo menos na minha visão, mas eu acho que esse primeiro round, pelo menos pra mim, fica para o Van Disson, o que que você tem a nos dizer, Kemuel Ottoni? Eu concordo com você plenamente, não teve muito, né, disparate de técnicas ou até de golpes, mas o Van Disson, ele conseguiu colocar umas boas mãos ali, aí no finalzinho conseguiu um grau de pau e ia acabar nas costas, né, então eu acho que ele levou esse round. Concordo, é isso aí, eu e Kemuel estamos com uma visãozinha bem alinhada aqui, provavelmente então os jurados podem ser que também tenham conseguido ver a mesma coisa, às vezes eu e Kemuel aqui na mesa a gente dá uma, a gente dá uma discordada, né, quando o combate é muito pegado mesmo a gente fica aqui na dúvida, às vezes a gente vê isso sendo refletido também no julgamento da luta, mas pelo menos nesse primeiro round o combate parece que de fato o Van Disson conseguiu mostrar um pouco mais, mas o Renan tá presente, veio sim e tá aí, conseguiu agora esse cruzadinho de mão da frente que conectou, é um lutador muito experiente, uma excelente equipe, então a luta tá aberta, tá tudo franco e vamos ver como é que é isso, já estamos aí com 30 segundos desse segundo round transcorridos, e os dois meninos ali pisando na lobo, os dois no centro da arena jungle, colocando toda a sua energia, o Renan com a sua mão da frente jogou um jab, depois fez um cruzado, agora procurou um rodado, não foi feliz na conclusão do rodado, acabou facilitando um pouco pro Van Disson colocar a luta pra baixo novamente, grudou ali realmente no quadril, fechou o body lock, agora vai procurando escalar a posição pra impedir que o Renan possa se mover, o Renan mais uma vez foi procurar travar aquele pulo, mas dessa vez ele não permitiu que o punho ficasse exposto, tá procurando ajeitar a posição, o Renan procurou tirar ele dali, mas não conseguiu tirar o Van Disson de posição, agora, o Van Disson ali, ele, continuou grampeado, ele devia ter feito o gancho ali, né, continuou grampeado, o Renan diz que tá de boa, que desse jeito não vai pegar, será que vai pegar uma porteira de gravata? É, foi isso que ele tentou, meu camarada, mas o Renan tá ligado, bota agora a luta pra baixo, e é ele que tá por cima dessa vez, o Renan Shampur, a arena vai à loucura, porque o representante do Espírito Santo não se entregou na posição encaixada pelo Van Disson, e agora é ele que tá buscando colocar o Van Disson na situação complicada, botou pra baixo e domina por cima, o Van Disson, com bastante entendimento ali da luta de solo, conseguiu sair da péssima posição e tá aí agora de pé na grade, e o Renan fazendo a pressão, colocando ele ali com as costas na grade, procurando colocar os seus joelhos, assim como fez muito bem no primeiro round, sempre que tem oportunidade vai marcando, joelhadas na coxa, joelhadas no abdômen, o Renan Shampur gosta bastante de soltar o joelhinho nessa lutazinha de clincha, mais uma vez jogando o joelhinho por dentro, isso vai majucando, prejudicando, magoando a musculatura da coxa do Van Disson, vai atrapalhando a base do lutador, vai tirando a pressão dele dos seus golpes, mas precisa mostrar bem, fez um giro inteligente, o Van Disson tava ligado na maldade, então acompanhou o movimento e com a própria energia do movimento já se colocou de pé, e aí Kemuel, passamos da metade do segundo round, o que você tá vendo de interessante pra gente? Eugênio, dá pra perceber aqui a gente do lado de fora, que o Van Disson, ele é um cara que sabe pesar bem o quadril, você vê, até mesmo quando ele é quedado, ele tem uma resposta muito rápida, né, e se o Renan não perceber isso, ele pode estar gastando todo o gás dele, né, e o Sean Putic aproveitar essa envergadura, você vê que ele conseguiu conectar uns bons frontal, jab direto, eu acho que o caminho seria esse, pra ele não gastar tanto gás assim. Concordo, Kemuel, precisam parar um pouco dessa opção, dessa luta excessivamente grudada na grade, os dois precisam desse soco um pouco mais solto, botar realmente as mãos pra cantar, o Renan foi ali pro centro, conseguiu colocar boas mãos, mas o Van Disson já encerrou realmente essa brincadeirinha de troca de golpes, e foi novamente pra essa proposta de luta agarrado, o Renan procura soltar os seus joelhos, como a gente vem marcando bem, joga um cotovelo agora que passou, raspando, quase foi feliz, cruzadinho de mão da frente, jab entra limpo, o Renan shampoo se soltando um pouco, o Van Disson vem caminhando na direção, bota agora um direto no corpo, Kika na ponta do pé, os dois lutadores no centro da Arena Jungle, Jungle Fight 120, 20 anos de Jungle, nós falamos diretamente do estado do Espírito Santo, cidade de Vila Velha que abraçou o Jungle, reinauguração do ginásio, tá linda, a casa tá lotada, o povo acompanhando, vendo, vibrando, com os guerreiros da selva e com o Jungle Fight, maior e melhor evento de MMA da América Latina, segue o Renan circulando e o Van Disson procurando cercar, e os dois nessa luta de trocação, porém, golpes sendo conectados, a maioria deles na guarda, agora sim, solta dois golpes, o direto conecta, vai colocando cruzadinhos no clinch, por cima o Renan no Van Disson, e a luta tá novamente truncada na grade, 25 segundos na regressiva pra gente, o segundo round de combate, esse é o quinto combate da noite de hoje, e estamos agora com um round bem complexo de ser pontuado, pelo menos na minha visão, tô vendo uma luta muito difícil de ser marcada, um round muito parelho, onde pelo menos pra mim, eu tô com a sensação que o Renan, o Renan conseguiu ali nesse round, colocar um pouquinho mais, apresentar um pouco mais de MMA de combate do que seu adversário, mas vamos ver o que é que o meu amigo Kemuel Ottoni tem pra falar pra gente, e aí Kemuel, como você pontuaria este segundo round? Cara, esse segundo round eu acho que foi mais disputado, mais parelho, mas eu vi que o shampoo, você pode prestar atenção que na longa distância ele consegue tomar as boas mãos ali, não é pra nocautear, mas pontua, então se ele tá percebendo que no jiu-jitsu, no chão, e as quedas tá um pouquinho mais difícil, então é melhor ele manter essa luta em pé e pontuando, tocando, mesmo que não cauteia, ele vai levar o round. Exato, a gente pôde ver inclusive aí na recuperação de margens, como o Vandisson dá trabalho de fato, um quadril muito bem pesado, assim como o Kemuel pontuou já pra vocês por várias vezes, ele sabe realmente controlar o seu peso na luta de solo, isso vem atrapalhando bastante o Renan Xampu, o Vandisson se move bem, tá ligado, estamos indo pro terceiro e último round desse combate entre os dois, como a gente já deixou claro aqui no primeiro round, nós vimos uma vantagem para o Vandisson, esse segundo round pode ter sido pontuado pra ele também, porque ele teve ótimos momentos, ele conseguiu ir pras costas, passou um batalhão ali que não conseguiu ajustar, então, luta aí, aberta, os dois jogadores no centro, com muita energia ainda, prontos pra nocautear ou pra finalizar em qualquer tipo de posição, e uma luta que está pegada, a categoria é até 84 quilos, dois jogadores bem experientes, dois jogadores de dois excelentes times de MMA que nós temos aqui no Brasil, e se entregando bastante, o Renan consegue mais uma vez conectar essa joelhada na marcha dele, que pega bem, o Vandisson solta dois cruzadinhos, tenta colocar o cruzado, mas não pega em limpo, e os dois novamente estão nesse jogo truncado, o Vandisson tinha fechado um body lock ali, mas de maneira inteligente o Renan já fez ali as suas grimas, já jogou um a um por dentro, novamente coloca mais um joelho, as joelhadas são num número muito absurdo de superioridade colocadas pelo lado do Renan, toda oportunidade que ele tem nessa luta grudadinha, ele coloca um joelho no seu adversário, alguns entram limpo, entram bastante pressão, mas o Vandisson continua cercando, mas está aí, os dois agora se soltam, voltam para o centro da arena jungle, e a luta está aí na trocação, os dois se medindo, joga duas, três movimentos, muito bem o Renan Xampu, Vandisson fecha a guarda, agora tenta uma joelhada saltada, Vandisson de maneira inteligente, granteia mais uma vez, após essa joelhada, o Renan Xampu, e vai para aquele jogo de grade, o jogozinho que ele está usando durante a luta toda, vai tentando novamente empregar esse tipo de movimento, gruda mais ou menos ali, segura os punhos, e entra com mais uma joelhada ali no meio, do abdômen do Vandisson, o joelho não tem uva, o joelho pega limpo, mas o Vandisson parece que não está nem aí, para essas joelhadas, que o Renan Xampu vem conseguindo colocar, excelente movimento de Jeb Direto, que o Jeb Direto passou, triscando ali, porque se pega em cheio mesmo com essa pressão toda, eu acho que o Renan tinha descido, agora ele conseguiu girar, coloca ele, o Vandisson próximo à grade, os dois quicando na ponta do pé, e novamente foram para o centro da arena, os dois se estudando, se movimentando, na distância média longa ali, observando, vendo o que o seu adversário vai soltar, Vandisson agora procurando cercar, procurando colocar, o Renan Xampu de costas na grade, no início do round, o Renan estava cercando, mas agora que nós estamos entrando, justamente, nessa segunda metade do último round, na metade final, está aí, 2,30 na regressiva para vocês, agora o Vandisson começa a ir, a caminhar mais para frente, colocando o Renan, para andar para trás, para se movimentar, mais um round com poucas, pouco efetivo de fato, com poucas coisas, para que a gente possa estar, colocando na papeleta, pontuando, boa, a quedinhazinha, não foi tão bem sucedida assim, mas deu aquela desequilibrada, foi para aquele controle de costas, agora o Vandisson, o Renan gira novamente, estão os dois de frente, um com o outro, e já novamente procura soltar o joelho, consegue, um toquezinho de joelho ali, próximo à região ali, do umbigo do Vandisson, que vai brincando de cruzar, ali na região do rim, volta, agora sim, um cruzado, o outro direto, pegou limpo, Vandisson conseguiu bons movimentos, agora no Renan, deu uma vacilada, bota a luta para baixo, terceiro round de luta, os dois lutadores, já estão muito suados, escorregando bastante, dando pedaladas na cabeça, não pode pedalar na cabeça, a sorte que foi um toquezinho, que o árbitro interpretou, que não havia contundência, não houve nada, deve ter falado ali, para que evitasse os toques na cabeça, e mandou a luta prosseguir, concordo com o árbitro, fez uma ótima atitude, está tudo limpo, vamos com tudo, ótima queda do Vandisson agora, botou-lhe a perninha ali, hein Kemuel, coisa linda hein, é o Vandisson é a segunda queda, né, que conseguiu, e ali naquele momento ali, um golpe ali, parecido um pouco ilegal, mas só que o atleta, não pode pagar, o cara é o juízo, ele tem que controlar, concordo, exatamente isso, ele até tentou, dar aquela reclamada ali, mas o árbitro, não está nem aí, segue o combate, e está aí, o que nós estamos vendo agora, é o Vandisson que conseguiu, de fato, colocar a luta para baixo, passou ali pelo seu mau momento, mas está ele por cima controlando, coloca ali uma boa mão, e está aí, os dois lutadores de pé, o Renan sobe mais uma vez, Vandisson tenta controlar, não permite que o Renan avance, 30 segundos na regressiva, 30 segundos para terminar, o terceiro round desse combate, o quinto combate da noite de hoje, você está comigo, Eugênio Virunes, Kemuel Autônimo, Django 120, e são 11 combates profissionais, então fica com a gente, que ainda tem muita luta, segue agora, colocando a cotovelada, contudo, o Renan Shampoon, nessas tentativas, ele fica jogando, os seus cotovelos, e o seu adversário, insiste na luta agarrada, e está aí, final de combate, três rounds, muito bem disputados, dois lutadores, de altíssimo nível, duas equipes, muito tradicionais, no cenário nacional, e eu vou ter que passar, a pedenda, para o forno, do Kemuel Autônimo, do que ele vai ter que dizer, para mim agora, aqui na visão dele, quem venceu esse combate, quem venceu o terceiro round, e quem venceu o combate, Kemuel Autônimo? Cara, esse round, eu dou para o Van Dilsen, ele conseguiu ali, aplicar umas boas, quedinhas, certo, eu não manteve, né, mas deu para ver, que eu acho, que ele teve um pouquinho, melhor de posições ali, sabe, eu acho que dois rounds, para ele, e um com o shampoo. Correto, concordo com você, a luta não precisa ser bonita, para ser vencida, né, pode não ter feito, a luta mais bonita, para o nosso público, mas de fato, apresentou, um combate com um pouco mais, de pressão, e principalmente, com essa qualidade, de que dá, colocar a luta para baixo, controlar bem por cima, ter vantagens, em outros elementos da luta, que não só naquela parte, solta de trocação, nesse último round, inclusive, na parte da trocação, para mim, foi ele, que conseguiu os melhores golpes, também, então, também vi esse último round, sendo marcado, para o Van Dilsen, para mim, também ficaria 2x1, para ele, vamos aguardar, porque o anal, você ficou um tempinho, ali na mesa, podemos ter, de repente, uma decisão dividida, eu estou aqui, de olho nele, ele já está se dirigindo, para a escadaria, e vai cruzando, a porta da arena jungle, então, agora, eu entro em silêncio, e a voz, e está tudo com ele, Sandri Basté Campos, Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado, oficial, do vencedor, deste combate, após, três rounds, de cinco minutos, os juízes, pontuaram, 29 a 28, Van Dilsen, 29 a 28, Renan, e 29 a 28, sendo assim, vitória, por decisão, dividida, de, Van Dilsen, Alvarez!